Eu gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Chegamos à nossa penúltima lição da Escola Bíblica Domenical, que tem como título Criando Filhos Saudáveis. E para este assunto nada melhor do que estudarmos o desenvolvimento de Jesus dentro da família que Deus escolheu para cuidar do nosso Salvador. Nós vamos destacar também a vida de Jesus desde a sua infância até a sua fase adulta. Eu queria começar com o primeiro tópico falando de uma família normal. Jesus, irmãos, ele nasceu dentro de uma família normal. O que quer dizer com uma família normal? Uma família normal quer dizer que Deus preparou ali um casal para cuidar de Jesus, que foram os seus pais. José era pai adotivo de Jesus. E por que pai adotivo? Porque Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Maria. Os irmãos podem conferir isso lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Maria pergunta para o anjo, quando o anjo fala que ela vai gerar o Filho de Deus. E aí ela pergunta, mas como vai acontecer isso, visto que não conheço o varão? Aí o verso 35 diz assim, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a concepção de Jesus, ela é sobrenatural, mas o nascimento de Jesus, ele é totalmente natural. Jesus vai nascer de forma natural. Maria vai ter a sua gestação de nove meses, a barriga dela vai crescer como a barriga de toda mulher, e aí quando se cumprem os dias de dar à luz, ela vai dar à luz ao seu Filho primogênito, e vai colocar o seu nome de Jesus, glórias a Deus. Irmãos, e aqui, nesse primeiro tópico ainda, nós podemos falar sobre a infância de Jesus. A infância de Jesus, ela foi interessante. Logo no comecinho ali, nós podemos ver que Jesus, José, ele morava ali na Galileia, e a profecia indicava que Jesus, ele teria que nascer em Belém. E como Jesus iria nascer em Belém se José morava na Galileia? Nós podemos ver um dos atos da soberania de Deus, porque Deus vai mexer na história. Lá no capítulo 2, do verso 1, em diante de Lucas, vai dizer que César Augusto, ele era o imperador naquela época ali. E sendo Sireno, o governador da Síria, foi feito um decreto. E o decreto foi este, que cada um fosse à sua cidade e se avistasse na sua cidade. E isso fez com que José e Maria subissem à sua cidade. Que cidade? Belém. Porque eles eram da cidade de Belém. Eles eram da descendência de Davi. Irmãos, aqui existe um outro ato da soberania de Deus. Que ato é este? O inimigo tentou, por todos os meios, destruir a linhagem missiânica. Mas ele não conseguiu. Veja que nós, quando acompanhamos a história bíblica, nós podemos ver que o povo de Judá, o reino de Judá, eles foram levados cativos para a Babilônia. O reino de Israel, quando começou, eles eram um reino unido. O reino unido durou 120 anos, mas depois o reino se dividiu entre reino do norte e reino do sul. E aí depois, mais para frente, nós vamos ver que o reino do sul vai ser levado cativo para a Babilônia. E esse cativeiro vai durar 70 anos. E depois eles vão voltar para a sua terra. Mas aí depois eles voltaram para a sua terra. E depois o tempo se passou. E aí nós chegamos nos dias de Jesus. E nos dias de Jesus, agora, a linhagem real não é mais aquela linhagem como na época dos grandes reis de Judá. Não estão mais usando aquela indumentária real, aquela roupagem real, não. Ali são pessoas pobres, que estão vivendo sob julgo romano, porque eles estão dominados pelos romanos. Mas Deus, ele conhece quem é da linhagem de Davi ali. E Deus, ele vai unir ali José e Maria. Os dois que são da linhagem de Davi. Glórias a Deus. E aí os dois se unem e Jesus, ele vai nascer, glórias a Deus, por uma obra do Espírito Santo no ventre de Maria. É quando o governador ali da Judéia, que é sireno, ele vai ordenar que todos vão à sua cidade. E aí José e Maria sobe para Belém e se cumpre a profecia que está escrita ali em Miquéias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém e Frata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. E cujas origens são desde os dias antigos, desde os dias da eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto às demais coisas, irmãos, a família de Jesus é uma família totalmente normal. Depois que Maria teve Jesus, por uma concepção sobrenatural, gerada pelo Espírito Santo no ventre dela, aí José vai conhecer a Maria. Em outras palavras, José vai ter um relacionamento sexual com Maria e Maria vai ter os seus outros filhos. Os outros filhos vão vir de maneira totalmente natural do relacionamento entre o homem e mulher, entre José e Maria. E aí Maria vai ter pelo menos quatro filhos e pelo menos, vamos dizer, duas filhas. Os quatro filhos são Tiago, José, Simão e Judas. Esses quatro filhos. Então, Maria teve esses quatro filhos e teve também, pelo menos aí, duas filhas, que são irmãs de Jesus. Mas, irmãos, nós podemos ver aí que a infância de Jesus, ela foi uma infância totalmente normal. Jesus era um filho especial. Por quê? Porque Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas a infância de Jesus foi uma infância normal. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, logo que Jesus nasceu, ele foi colocado num coxo. O autor coloca aí o nome coxo. Coxo seria a manjedoura. O que seria a manjedoura? Seria um pedaço de madeira ou um outro material escavado. Esse pedaço de madeira ou um outro material, ele é escavado, não é vazado, para que se coloque água ou comida para os animais comerem e beberem. E Jesus foi colocado nesse lugar, irmãos. A Bíblia diz que foi colocado na manjedoura. Foi colocado no coxo. Jesus foi envolto em panos e deitado na manjedoura. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, depois, ele foi sendo criado entre os irmãos dele. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, depois, nós podemos ver a infância de Jesus continuando. Nós podemos ver a sua pré-adolescência, por exemplo. Jesus, como pré-adolescente, Jesus vai subir a Jerusalém junto com os seus pais. E quando ele sobe a Jerusalém, os seus pais cumprem o que tem que cumprir ali durante os dias que eles precisam ficar ali e depois voltam. Mas eles não se dão conta que eles estão sem o Senhor Jesus. Quando eles estão no caminho da vinda, vindo embora, eles percebem que Jesus não está com eles. E aí, eles voltam. Eles começam a procurar Jesus e têm que encontrar a Jerusalém. E aí, quando eles chegam a Jerusalém, Jesus está entre os doutores. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava ali, ouvindo e interrogando os doutores. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ali estava se cumprindo o Bar Mitzvah. O que significa Bar Mitzvah? Bar Mitzvah significa que Jesus estava se tornando um filho da lei. Bar Mitzvah significa filho da lei. Jesus estava se tornando um filho da lei. Por quê? Porque agora ele poderia ter acesso às Escrituras e poderia ler a lei como qualquer judeu. Bendito seja o nome do Senhor. Esse processo se dava aos 12 anos. E nesse momento, Jesus ainda tinha 12 anos. Glórias a Deus. Vamos agora, irmãos, para o nosso próximo tópico, que fala da adolescência até a fase adulta de Jesus. Irmãos, quanto à adolescência até a fase adulta de Jesus, a Bíblia se cala. A Bíblia não fala muito sobre a adolescência. Aliás, a Bíblia não fala muito, não. A Bíblia não fala sobre a adolescência, nem sobre a juventude de Jesus. A Bíblia só vai falar sobre a sua fase adulta. Então, dos 12 até os 30 anos, a Bíblia vai se calar em relação à adolescência e à juventude de Jesus. O que se entende disso? Se entende que Jesus ficou na carpintaria de seu pai trabalhando. Ele trabalhava na carpintaria de seu pai até os 30 anos. Por quê? Porque ele era o primogênito. Ele era o primogênito. E como primogênito, o que significa primogênito? Primogênito significa o primeiro filho, significa também o filho mais velho, o filho que tem mais privilégios, mas também o filho que tem mais responsabilidades. Então, Jesus, ele cuidava da sua família e trabalhava na carpintaria. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando aqui, e a Bíblia me permite imaginar, né? Imagine os móveis feitos por Jesus. Imagine as coisas que foram feitas por Jesus. Podemos fazer aqui uma analogia. Jesus, até hoje, irmãos, ele continua sendo o carpinteiro de Nazaré. E ele continua cuidando das madeiras. Ele continua transformando madeiras, que não tem lá muito valor, mas em preciosos móveis. E quando essas madeiras têm nós, tem alguma coisa que atrapalha, tem alguma coisa que é muito ruim nela, Jesus tira tudo aquilo e transforma num móvel maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e aí depois, aos 30 anos, Jesus, ele vai, glórias a Deus, iniciar o seu ministério. E aí nós chegamos ao nosso terceiro tópico, o tríplice ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Então, Jesus, ele crescia nesses três aspectos, em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Glórias a Deus. É interessante isso, irmãos. É maravilhoso nós imaginarmos isso. O autor, ele coloca uma coisa importante aí. Ele crescia em sabedoria. Glória a Deus. O que significa sabedoria aí? Significa, irmãos, que Jesus, ele, a disposição de Jesus já, logo no começo, para resolver os problemas. Jesus já, já começava a ter discernimento para resolver os problemas que se apresentavam diante dele. Ele crescia em sabedoria. Mas a sabedoria não está restrita somente a isso, né? Porque essa é a questão subjetiva. Mas Jesus também aprendeu, por exemplo, e aí isso está relacionado ao desenvolvimento de todo ser humano. Jesus aprendeu também a ler. Jesus aprendeu a escrever. Porque como Jesus, como Deus, ele não precisava aprender nada disso. Mas como homem, na esfera humana, Jesus, ele precisava aprender todas as coisas, assim como nós. Glórias a Deus. Então, ele crescia em sabedoria. Ele precisou aprender a ler. Ele precisou aprender a escrever. Glórias a Deus. Aleluia. Isso é na esfera humana, irmãos. Agora, na esfera divina, ele era Deus. E Maria sabia disso. João, no seu Evangelho, capítulo 1, do verso 1 em diante, fala. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Maria sabia quem era Jesus. A palavra verbo aí vem de verbo, do latim. Que tem o seu correspondente no grego. Logos. Que significa o quê, irmãos? Significa a palavra criadora. Glórias a Deus. Significa a palavra na sua essência. Com o seu poder vivificador. Com o seu poder criador. Glórias a Deus. Com o seu poder de trazer do nada a existência, todas as coisas. É o logos divino. Aleluia. Então, no latim, verbo. Que é verbo. E no grego, logos. E ainda é o seu correspondente no hebraico também, que é o tabar. Glórias a Deus. O tabar, que é essa palavra, que na sua essência traz a vida. Jesus é o tabar. Ele é o logos. Ele é o verbo divino. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Então, ele crescia em sabedoria. Aprendendo a ler. Aprendendo a escrever. Tendo disposição já para resolver os problemas que se apresentavam diante dele. Glórias a Deus. Mas, ele crescia em estatura também. Por quê? Porque o seu pai e a sua mãe o assistiam. Enquanto criança. Glórias a Deus. Ele foi crescendo. E o seu pai e a sua mãe o assistiam ali. Na sua criação. No seu crescimento. No seu amadurecimento. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é importantíssimo, irmãos. Aleluias. O crescimento de Jesus aí. Nós podemos elencar pelo menos algumas coisas aí. Jesus foi assistido. Tanto no seu crescimento físico. Quanto no seu crescimento emocional. Glórias a Deus. No seu crescimento social. E principalmente, no seu crescimento espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos. Isso é muito importante para nós. Eu tenho certeza que Maria. Ela dava a atenção devida ao seu filho. A todos os seus filhos. Mas ela dava a atenção devida a Jesus ali. No seu crescimento. E a toda a sua família. A seus outros filhos também. Porque não havia predileção em relação aos seus filhos. Ela sabia cuidar de Jesus. E sabia cuidar dos seus outros filhos. Bendito seja o nome do Senhor. E como é importante, irmãos. Nós temos um tempo de qualidade com os nossos filhos. Como é importante nós cuidarmos do crescimento dos nossos filhos. Como é importante nós, no momento de colocarmos os nossos filhos para dormir. Contar uma história bíblica para eles. Citarmos versículos bíblicos. Por que não? Citarmos versículos para eles. Mas não citarmos de uma maneira mecânica. Mas citarmos naturalmente. Enquanto estamos conversando. Nós já vamos colocando a palavra de Deus em prática. Citando a palavra de Deus. E eles vendo o nosso exemplo. Citando a palavra de Deus. Eles vão aprendendo conosco. E eles também vão colocando isso no seu dia a dia. No seu cotidiano. Isso é muito importante, irmãos. Na hora de nós falarmos com ele. Não trocarmos a palavra de Deus por contos de fada. Trocarmos a palavra de Deus por histórias. Por historinhas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por folclórias. Por crendices. Que não condizem. Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas falarmos as histórias da Bíblia. Quantas histórias lindas tem na Bíblia. Quantas coisas lindas tem na Bíblia. Para nós falarmos. Para nós ensinarmos os nossos filhos. De uma maneira sadia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jesus crescia em sabedoria. Crescia em estatura. E crescia também em graça. O que significa em graça? Significa a consciência que Jesus foi adquirindo da sua missão. Jesus, irmãos. Na medida que ele ia crescendo. Ele ia tomando consciência da sua missão. Ele sabia para o que ele tinha vindo. Ele sabia para o que ele tinha sido enviado. Então, quando ele chegou aos 30 anos. Na sua fase adulta. Ele já estava totalmente preparado para a missão. Para a qual ele tinha sido enviado. Bendito seja o nome do Senhor. E ali com 30 anos. Ele foi batizado por João Batista. E glórias a Deus. Iniciou o seu ministério. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, irmãos. Isso é muito importante. Eu queria concluir esta lição. Dizendo para os irmãos. Que é muito importante. Que nós cuidemos dos nossos filhos. Com o maior desvelo possível. Que nós não troquemos os momentos. Que nós podemos ficar com os nossos filhos. Com presentes. Por presentes. Que nós não nos auto-sabotemos. Dessa maneira. Não é verdade? Porque às vezes. Nós não temos tempo. Para os nossos filhos. E nós queremos compensar. Essa falta de tempo. Com os nossos filhos. Com presentes. Dando presentes para eles. Muitas vezes. Deixando celular na mão deles. Deixando coisas na mão deles. Que vão fazer eles ter acesso a esse mundo. Tão terrível. E olha, irmãos. O inimigo não está perdendo tempo. Não está perdendo tempo. Mas ele está atacando a família. De todos os meios. E por todas as maneiras. Eu não quero citar o nome do evento. Mas nós tivemos um evento. Nesses dias. Está muito recente. E nesse evento. As nossas crianças foram expostas. Muitas das nossas crianças ali foram expostas. Como se tendo autonomia. Nas suas próprias escolhas. Como se elas já tivessem consciência. Nas suas próprias escolhas. E como se elas pudessem escolher. Aquilo que elas podem ser. Né? No sentido biológico. No sentido de. Olha. Eu posso ser homem ou mulher. E o inimigo está atacando, irmãos. Todo dia. A família. Que Deus nos guarde. Mas Jesus. Ele foi criado. Por uma família. Que era uma família abençoada por Deus. Uma família escolhida a dedo por Deus. E essa família soube prover. O ambiente. Onde Jesus foi criado. De maneira sadia. Que Deus nos abençoe.